E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal PC Aventura. O meu nome é Cleiton e hoje eu vou trazer mais um tutorial especial para vocês. Nesse tutorial de hoje eu vou mostrar para vocês como controlar o seu computador pelo seu celular. E também vou mostrar o processo inverso, que é controlar o seu celular pelo seu computador. Ok? Então pessoal, bora lá para o tutorial ver como é que a gente vai fazer isso. Então pessoal, estamos aqui na área de trabalho do Windows. E para a gente conseguir fazer isso que eu acabei de falar para vocês, a gente vai ter que baixar um programa. Então a gente vai vir aqui no Google Chrome e a gente vai baixar esse programa aqui, o TeamView. Então você vai clicar aqui em baixar. Quando você baixa alguma coisa na internet, normalmente ela costuma ir para a pasta de downloads. Então você vai lá para a pasta de downloads. Aqui é o Downloads. E vai estar aqui o TeamView. Então você vai clicar aqui no logo dele. Vai vir aqui em executar. Aguardo o assistente abrir. Estamos aqui no assistente de instalação do TeamView. Aqui a gente vai deixar na opção instalar. Aqui embaixo a gente vai deixar nessa opção particular não comercial. Aceitar. Concluir. E ele vai começar a instalar. Pronto. Nosso TeamView está instalado no computador. Para a gente conseguir controlar o PC pelo celular. Bora lá. Bem, agora voltando aqui para o trabalho do computador. A gente vai entrar aqui no celular. E aqui no celular, para a gente poder baixar o TeamView. E o kick-support do TeamView. A gente vai vir aqui na Play Store. E vamos digitar aqui TeamView. Até aparece ali a sugestão do nome. A gente clica aqui em cima. E a gente vai ter que instalar esses dois aplicativos. O TeamView padrão. E esse outro TeamView kick-support. Você vai instalar os dois. Uma vez já instalado. Eu vou explicar para vocês para que serve cada um. Esse aqui serve para você controlar o seu computador a partir do seu celular. E esse daqui serve para você fazer o processo inverso. Para você controlar o seu celular. A partir do seu computador. Então, cada um tem a sua função. Agora eu vou mostrar para vocês. Como controlar o seu computador. Pelo seu celular. Então é o seguinte. Vocês vão lá no seu celular. E vocês vão abrir esse programa aqui. O TeamView. E uma observação. Que tudo que eu vou fazer nessa tela aqui. Vocês vão fazer lá no celular. Na sua área de trabalho não vai aparecer. Essa tela aqui. Então é o seguinte. Vocês vão abrir o TeamView lá no seu celular. Que é esse daqui. E vai aparecer essa janela. Agora vocês vão lá no seu computador. E vão abrir o TeamView. Que está aqui. E vocês vão copiar esse número aqui. Que é a sua ID. Vocês copiam o número tal. No caso. Vocês vão olhar o número. E digitar lá no seu celular. Uma vez que você colocou o número. Vocês vão ter que ter a senha. Que é essa de baixo. Vão ter que colocar a senha. Que essa senha sempre muda. Quando você fecha ou abre o TeamView. Ou você também pode usar uma senha personalizada. Que vocês vão estar criando aí. Se vocês quiserem. Então no caso. Eu vou usar uma senha personalizada. Então vamos clicar aqui. Em controle remoto. Vamos esperar ele. Aparecer aquela parte. Que pede a senha. Pronto. Ele já está pedindo a senha aqui. Então vocês vão lá no celular. E vão colocar a senha que está aqui. Ou aqui. Uma vez que vocês colocam a senha. Ele vai carregar. E vocês já vão estar. Acessando o seu computador. Pelo seu celular. Como vocês podem ver aqui. Desse lado aqui. É o meu celular. E aqui. Eu posso ver. A minha área de trabalho. Através do meu celular. Então. Eu posso mexer aqui. Posso abrir pastas. Eu posso abrir programas. Posso apagar programas. Eu posso. Copiar arquivos. E mandar para o meu celular. Eu posso fazer um monte de coisa. Aqui no TeamView. E também tem vários recursos aqui. Para fazer bastante coisa legal. Com esse programa. Então. É isso. Então vamos agora para a segunda parte. Que é. Como controlar. O seu celular. Pelo seu computador. Bem pessoal. Agora a gente vai fazer o processo inverso. Que é controlar o nosso celular. Pelo computador. E para fazer isso. Você vai ter que ir lá no seu celular. Você vai ter que ir lá no seu celular. Procurar lá o ícone do TeamView. KickSupport. Que é esse daqui. E vai abrir aqui essa tela. Essa tela aqui. Vai ter aí. Escrito sua ID. Que é esse campo aqui azul. Vai estar escrito aqui. Sua ID. E vai ter essa numeração. Essa numeração. Você vai copiar. E você vai colocar ela lá. No TeamView. Que está lá no seu computador. Você vai digitar ela aqui. E para que funcione. O programa lá. Do TeamView. Tem que estar aberto lá no seu celular. Que é aquele programa lá. Do TeamView. KickSupport. Então você vai clicar aqui. E quando você clicar aqui. Em conexão ao parceiro. Ele vai perguntar se você permite. Então você vai clicar em permitir. E aí ele vai abrir. E quando o seu computador se conecta. Ao seu celular. Pelo TeamView. KickSupport. Que é esse daqui. Que a gente está usando. Ele vai aparecer assim. Se você não quiser. Que ele apareça assim. Você pode mudar. Você pode vir aqui. Clica aqui. Ele vai crescer a tela. E você pode regular. Isso aqui. Você pode deixar o tamanho que você quer. Eu gosto de deixar assim. E aí fica um tamanho legal. Para você mexer. E agora você pode fazer qualquer coisa. No seu celular. Pelo seu computador. Pode entrar na Play Store. Pode mexer aqui no WhatsApp. Aqui em cima. Você pode melhorar. A qualidade. Da sua. Sessão. Da sua sessão remota. Se você quiser deixar a imagem mais bonita. Aqui você pode otimizar a velocidade. Isso vai depender também. Da sua internet. Se for uma internet boa. Com certeza. Essas opções. Vão funcionar bem. Então pessoal. O tutorial de hoje foi esse. Espero que esse tutorial. Seja útil para você. Se você gostou. E gostaria de ver mais vídeos como esse. Se inscreve aí no canal. Que eu vou estar sempre postando vídeos como esse. E também você pode dar o seu joinha aí. Para estar ajudando aí. A promover o canal. E também comenta. Dá sua sugestão. Que vai ser muito bem vindo. Ok? Então pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E até os próximos vídeos.